Clary e Marcelo estavam em êxtase por serem pais de primeira viagem, mas uma preocupação inesperada trouxe angústia. Sua filha, Mariana, começou a tocar o estômago como se estivesse com dor, levando-os a correr ao hospital. Entre medo e tensão, a causa do desconforto de Mariana parecia ser um mistério. O que eles não imaginavam era que uma revelação chocante estava prestes a virar suas vidas de cabeça para baixo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Assim que Clary ligou para o médico e descreveu o que estava acontecendo, Marcelo pegou Mariana e a colocou no carro, sem nem esperar que Clary desligasse o telefone. Durante o trajeto, Clary não conseguia conter as lágrimas, imaginando o pior. Os exames feitos no hospital após o nascimento não haviam apontado nenhum problema, mas o estômago de Mariana estava crescendo nos últimos dias, o que só aumentava a preocupação do casal. Ao chegarem ao hospital, foram informados de que o médico estava com outro paciente. Clary tentou se acalmar, mas Marcelo, inquieto, insistia que não podiam esperar. Desesperado, ele interrompeu a consulta de outra paciente, o que causou uma confusão no consultório. Surpreendentemente, a mulher permitiu que o médico desse atenção ao caso de Mariana, percebendo a gravidade da situação. O médico logo percebeu que a situação era pior do que ele havia imaginado. Mariana foi levada para novos exames e o semblante do médico, ao observar o estômago da bebê, mudou drasticamente. Ele mal podia acreditar no que via. Deixou Mariana com uma enfermeira e correu para informar Clary e Marcelo que aguardavam aflitos. Clary estava em lágrimas quando o médico começou a questioná-la sobre a gravidez e o estilo de vida que havia levado antes do nascimento de Mariana. Clary lembrou-se de uma terça-feira marcante antes de descobrir que estava grávida quando acordou sentindo-se mal. Após vomitar, sua mãe, uma experiente enfermeira, sugeriu que ela fizesse um teste de gravidez. Para sua surpresa e desespero, o resultado foi positivo. O que complicava ainda mais a situação era que Clary não sabia ao certo quem era o pai. Entre Marcelo e Lucas, um antigo namorado, ela ainda não havia decidido contar a verdade. Inicialmente, Clary considerou a ideia de interromper a gravidez, mas seus pais a convenceram a seguir em frente, oferecendo seu apoio. Mesmo assim, Clary teve dificuldades para abandonar certos hábitos, como festas e consumo de álcool, durante as primeiras semanas da gestação. A culpa crescia conforme o tempo passava, e durante uma consulta pré-natal, Clary confessou ao médico que, embora tentasse cuidar de seu bebê, lutava contra seus impulsos. O médico a advertiu sobre os riscos para o feto, e Clary finalmente decidiu mudar seu comportamento. Determinada a fazer a coisa certa, Clary contou a Marcelo e Lucas sobre a gravidez. Ambos reagiram de forma positiva e prometeram estar ao seu lado, independentemente de quem fosse o pai. A gravidez correu bem após isso, e Clary se preparava para o nascimento de sua filha. No dia do parto, Clary e sua mãe correram para o hospital após sua bolsa estourar. Tanto Marcelo quanto Lucas chegaram a tempo, mas a presença de Marcelo trouxe uma surpresa inesperada. O médico que iria realizar o parto era seu tio. Embora soubessem que ele trabalhava no hospital, Marcelo jamais imaginou que esse encontro aconteceria em um momento tão delicado. Mesmo com o choque inicial, o médico manteve o foco em garantir o bem-estar de Clary e do bebê. Após alguns minutos tensos na sala de parto, o choro de Mariana ecoou, trazendo alívio a todos. Clary segurou a filha nos braços e, por um breve momento, tudo pareceu estar em paz. No entanto, logo surgiram dúvidas sobre a paternidade de Mariana. Ambos os homens queriam saber quem era o pai biológico, e a ansiedade de descobrir a verdade era evidente. Enquanto aguardavam os exames de rotina de Mariana, Marcelo e Lucas conversavam sobre a possibilidade de serem o pai. Clary, observando a situação, surpreendeu-se com o envolvimento emocional de ambos, mas sabia que ser um bom pai exigia mais do que apenas vontade. Era preciso compromisso e responsabilidade. O médico voltou com boas notícias sobre a saúde de Mariana, mas ainda havia um mistério a ser resolvido. Nos dias que se seguiram, Clary e Marcelo tentaram se adaptar à nova rotina com a presença de Mariana, aguardando os resultados do teste de DNA. Para eles, entretanto, a resposta já parecia óbvia. Quando o teste finalmente confirmou que Marcelo era o pai biológico, ele e Clary sentiram um misto de alívio e alegria. Além disso, o médico revelou o motivo pelo qual o estômago de Mariana havia inchado. A bebê tinha alergia ao leite que estavam oferecendo a ela. Com a mudança na alimentação, Mariana rapidamente começou a melhorar. Essa nova fase trouxe uma série de mudanças positivas. Clary e Marcelo, aliviados pela recuperação de Mariana, passaram a desfrutar mais do papel de pais. Embora a jornada tivesse começado com tantas incertezas, o casal começou a desenvolver um relacionamento mais profundo. O nascimento de Mariana os uniu de uma forma que nenhum dos dois havia previsto. Os primeiros meses de vida de Mariana foram um verdadeiro teste para Clary e Marcelo, mas também um período de muita aprendizagem. Com o susto da alergia ao leite superado, a bebê começou a se desenvolver normalmente e os pais encontravam cada vez mais segurança em suas novas funções. Clary, que antes estava repleta de incerteza sobre sua capacidade de ser mãe, agora se via mais confiante e, ao lado de Marcelo, começava a criar uma rotina estável para a filha. Mesmo com a novidade da paternidade, Marcelo e Clary não deixavam de refletir sobre o que haviam passado antes do nascimento de Mariana. O teste de DNA trouxe uma resposta definitiva sobre a paternidade, mas havia um sentimento no ar de que as coisas ainda precisavam ser esclarecidas em outro nível. Lucas, que também tinha demonstrado apoio durante a gravidez, não havia sido afastado completamente da vida de Clary. Embora não fosse o pai biológico, ele ainda sentia uma ligação com o que poderia ter sido sua filha. Um dia, enquanto Clary alimentava Mariana em casa, Lucas apareceu sem avisar. Desde que o resultado do DNA saiu, ele não havia visitado a menina, tentando respeitar a nova dinâmica entre Clary e Marcelo. No entanto, sua presença naquele dia deixou Clary um pouco desconcertada. Ela não sabia exatamente como lidar com aquela visita inesperada, mas resolveu ser gentil, convidando-o a entrar e conhecer Mariana de perto. Eu queria ver como vocês estão, disse Lucas, sentando-se no sofá ao lado de Clary, que segurava Mariana no colo. Mesmo sabendo que ela não é minha filha, ainda sinto um carinho especial por ela. Clary o observou por alguns segundos antes de responder. Eu entendo, Lucas. Foi uma situação complicada para todos nós, mas Marcelo tem sido incrível com ela e acho que as coisas estão começando a se acertar. Lucas sorriu levemente, mas Clary percebeu que havia um toque de tristeza em seus olhos. Eles conversaram por alguns minutos, com Lucas acariciando o cabelo de Mariana. Em seguida, ele se despediu, deixando claro que, embora não fosse o pai, estava feliz por Clary e desejava o melhor para a família. Depois que Lucas saiu, Clary refletiu sobre o que aquilo significava. Apesar de tudo, ela sentia uma dívida emocional com Lucas, que havia sido um apoio importante durante a gravidez. A visita mexeu com sentimentos que Clary acreditava já ter resolvido, mas a prioridade agora era a sua filha e o relacionamento que começava a florescer com Marcelo. Enquanto isso, Marcelo estava em casa organizando as coisas para o futuro. Com a chegada de Mariana, ele começou a pensar em mudar alguns aspectos de sua vida profissional e pessoal para garantir que pudesse oferecer o melhor para a filha. Embora a relação com Clary ainda estivesse em seus primeiros passos como casal, ele sabia que queria estar presente e construir algo duradouro. Foi durante uma dessas reflexões que Marcelo resolveu fazer algo que há muito estava adiando. Ele pediu Clary em namoro formalmente. Sabendo que as coisas já estavam se encaminhando nesse sentido, ele sentiu que era o momento certo para dar esse passo. Certa noite, após colocar Mariana para dormir, ele a surpreendeu com um gesto simples, mas significativo. Sentados no sofá da sala, ele segurou sua mão e disse Clary, eu sei que tudo aconteceu rápido demais e não tínhamos planejado nada disso, mas eu quero que a gente construa uma vida juntos. Para nossa filha, você aceita namorar comigo? Clary ficou emocionada. Embora os dois já estivessem vivendo como uma família, ouvir Marcelo verbalizar seus sentimentos a tocou profundamente. Ela sabia que os desafios ainda viriam, mas naquele momento sentiu que ambos estavam dispostos a encará-los juntos. Sim, Marcelo, respondeu ela com um sorriso. Eu aceito. Os meses seguintes foram de adaptação. Além dos cuidados com Mariana, Clary e Marcelo começaram a estabelecer uma rotina como casal. A família de ambos foi um grande suporte, oferecendo ajuda sempre que necessário. A mãe de Clary, que inicialmente tinha suas dúvidas sobre a capacidade da filha de ser mãe, ficou surpresa e orgulhosa com a transformação que viu. Apesar das dificuldades de serem pais de primeira viagem, Clary e Marcelo sentiam que estavam construindo algo sólido. Mariana era o centro de tudo e sua presença trazia um sentido novo para suas vidas. Cada pequena conquista da bebê, como o primeiro sorriso ou as primeiras tentativas de engatinhar, enchia o coração dos dois de alegria. Um dia, enquanto observava Marcelo brincar com Mariana no chão da sala, Clary sentiu que, apesar de todos os medos e incertezas que a haviam acompanhado durante a gravidez, as coisas estavam se encaixando. Ela já não se via como a jovem que hesitava entre continuar ou não com a gravidez. Agora era uma mãe dedicada, com um homem ao seu lado que mostrava dia após dia o quanto estava comprometido com ela e com a filha. Entretanto, o caminho não seria apenas de flores. Algumas semanas após o pedido de namoro, um novo desafio apareceu. Clary começou a perceber que, por mais que estivessem felizes com o rumo que as coisas tomaram, Marcelo parecia estar sob uma pressão interna, como se algo o estivesse incomodando. Ele, que sempre foi tão presente e atencioso, agora parecia um pouco distante, preocupado com questões que ele próprio não revelava. Certa noite, ao vê-lo mais uma vez imerso em seus pensamentos, Clary decidiu confrontá-lo. — Marcelo, o que está acontecendo? Tenho notado você distante ultimamente. Sei que ser pai não é fácil, mas parece que tem algo mais. Marcelo respirou fundo. Sabia que teria que abrir o jogo. — Clary, não é que eu esteja arrependido ou algo assim. Eu amo Mariana e quero estar com você, mas... É muita responsabilidade e eu estou com medo de não conseguir ser o pai que ela merece. Clary o olhou com compreensão. Ela também tinha seus medos, mas sabia que era importante enfrentá-los juntos. — Marcelo, todos nós temos nossos medos. Eu também sinto isso às vezes, mas nós não estamos sozinhos. estamos juntos nisso. Vamos errar, aprender e melhorar, mas o importante é que estamos aqui um para o outro. O desabafo de Marcelo serviu para unir o casal ainda mais. Ele percebeu que com Clary ao seu lado, poderia encarar qualquer desafio. E assim, com cada conversa, cada gesto de apoio mútuo, o relacionamento dele se fortalecia. Com o relacionamento fortalecido, Clary e Marcelo continuaram a construir sua vida juntos, enfrentando os desafios da paternidade com cada vez mais união. Mariana, agora com alguns meses de vida, era uma bebê saudável e cheia de energia. E o casal sentia que, apesar de todas as incertezas, estavam conseguindo encontrar seu caminho como pais. A rotina de cuidados com a filha consumia grande parte do tempo de Clary, que havia tirado licença do trabalho para se dedicar integralmente à Mariana. Marcelo, por sua vez, tentava equilibrar as demandas do trabalho com a presença em casa. Ele havia feito alguns ajustes na sua carreira para garantir que pudesse passar mais tempo com a filha e apoiar Clary. E isso vinha funcionando até então. No entanto, um novo desafio se aproximava. O retorno de Clary ao trabalho começava a se aproximar e essa ideia trouxe à tona uma série de preocupações para o casal. Clary não sabia como conciliar sua carreira com a maternidade e a ideia de deixar Mariana sob os cuidados de outra pessoa era assustadora para ela. Marcelo, por sua vez, também tinha suas preocupações, mas sabia que era importante encontrar uma solução que funcionasse para ambos. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo parque com Mariana no carrinho, Clary decidiu compartilhar o que estava sentindo. Marcelo, eu sei que logo vou ter que voltar ao trabalho, mas não consigo parar de pensar em como isso vai afetar Mariana. Ela ainda é tão pequena e não sei se estou pronta para deixá-la com alguém. Marcelo parou e olhou para ela, entendendo o dilema que Clary enfrentava. Eu entendo, Clary. Também fico preocupado, mas talvez seja uma questão de encontrar alguém de confiança para cuidar dela. Você não precisa decidir agora, mas vamos pensar em opções. Se for necessário, podemos ver como ajustar nossos horários para que um de nós esteja sempre por perto. Essa conversa trouxe um certo alívio para Clary, mas o medo de estar afastada da filha ainda era uma sombra constante. Com o tempo se esgotando até o retorno ao trabalho, ela e Marcelo começaram a pesquisar creches e babás, mas cada escolha parecia mais difícil do que a anterior. Eventualmente, eles encontraram uma babá recomendada por amigos de confiança, uma mulher chamada Dona Lúcia, que tinha experiência com bebês e um histórico impecável de cuidados. Mesmo assim, Clary ainda sentia um aperto no peito ao pensar no dia em que teria que deixar Mariana sob os cuidados de outra pessoa. Quando o dia chegou, Clary se preparou emocionalmente para a separação. Ela e Marcelo passaram as primeiras semanas observando como Dona Lúcia interagia com Mariana e, com o tempo, começaram a se sentir mais confortáveis com a escolha. Mariana parecia gostar de Dona Lúcia e isso ajudou a aliviar a ansiedade de Clary. Entretanto, o retorno ao trabalho também trouxe outras mudanças, a dinâmica entre Clary e Marcelo começou a sofrer com o cansaço acumulado. Ambos se esforçavam para manter o equilíbrio entre as responsabilidades, mas a rotina pesada começou a pesar. No fim do dia, eles estavam exaustos e as conversas, antes cheias de entusiasmo, agora se limitavam a questões práticas sobre Mariana. Uma noite após colocar Mariana para dormir, Clary e Marcelo se sentaram no sofá, ambos visivelmente cansados. Parece que a gente mal tem tempo para nós dois ultimamente, Clary comentou, com um tom de melancolia. Sinto que tudo gira em torno do trabalho e da Mariana e nós. Nós acabamos ficando de lado. Marcelo concordou com um aceno de cabeça, sabendo que Clary estava certa. Eu também sinto isso. Talvez a gente devesse tirar um tempo só para nós. Um dia, uma noite, alguma coisa para lembrar que ainda somos um casal além de pais. Eles sabiam que precisavam desse tempo, mas também sabiam o quanto seria difícil organizá-lo. No entanto, a ideia de cuidar da relação além da paternidade era importante para ambos. Decidiram então que no próximo final de semana deixariam Mariana com a avó de Clary e sairiam para um jantar, algo simples, mas que pudesse reavivar o tempo que tinham para si mesmos. No dia combinado, eles se arrumaram e saíram para o tão esperado jantar. Sentar em um restaurante sem a responsabilidade imediata de cuidar de Mariana foi um alívio que ambos nem sabiam que precisavam. Durante a refeição, riram juntos, lembraram dos momentos antes de serem pais e se sentiram conectados novamente. Foi um pequeno passo, mas essencial para manter a chama do relacionamento acesa. De volta à rotina, esse breve momento de reconexão serviu para lembrá-los de que, apesar das demandas da vida como pais, ainda eram Clary e Marcelo, um casal que se amava e que estava disposto a fazer dar certo. Alguns meses se passaram e Mariana estava crescendo forte e saudável. As preocupações iniciais de Clary e Marcelo sobre serem bons pais começaram a se dissipar à medida que viam o quanto estavam conseguindo dar o melhor para a filha. Além disso, o relacionamento entre os dois estava cada vez mais sólido. Marcelo, que no início sentia uma pressão enorme para ser um bom pai, agora se via mais confiante e Clary, que antes se questionava se conseguiria conciliar tudo, começou a sentir que tinha encontrado um equilíbrio. O vínculo entre os três estava cada vez mais forte e, embora soubessem que ainda haveria muitos desafios pela frente, a confiança de que poderiam enfrentá-los juntos os fortalecia. Mariana, sempre sorridente e cheia de energia, era o centro desse novo universo que eles haviam criado e, com o tempo, o que antes parecia um peso impossível de carregar, agora se tornava uma aventura que os três compartilhavam, com amor e esperança para o futuro. O que você achou da decisão de Clary de voltar ao trabalho? Será que Marcelo e Clary conseguirão manter o equilíbrio entre a vida de casal e a paternidade? Como você acha que o relacionamento entre os dois vai evoluir no futuro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.